Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto de lei que reconhece a empresa de assistência técnica à extensão rural e a empresa de pesquisa agropecuária do Estado como de relevante interesse social e econômico para o Rio de Janeiro. Os autores da proposta defendem que as empresas públicas prestam serviços de pesquisa e fomento à produção de alimentos para a população fluminense, sendo essenciais para o Estado. O projeto recebeu oito emendas e retornou às comissões. Outro projeto discutido na primeira sessão extraordinária quer alterar a lei que criou SuperaRio para garantir que os beneficiários do programa recebam as parcelas do auxílio a contar do dia 1º de abril de 2021. A proposta de autoria do deputado Luiz Paulo quer assegurar o pagamento retroativo levando em consideração que a lei do SuperaRio entrou em vigor no dia 2 de março e o Poder Executivo demorou de colocá-la em prática. O autor do projeto ressalta que estamos em uma situação econômica crítica e o cidadão não pode ser prejudicado pela morosidade do governo. O projeto recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Também foi analisado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022 que estima um déficit de mais de 20 bilhões de reais para o próximo ano. É importante ressaltar que a expectativa é que haja uma redução do déficit em comparação a 2021. De acordo com o texto, a receita corrente líquida do Estado deve ser um pouco maior que 69 bilhões, enquanto as despesas devem chegar a 90 bilhões de reais. Os números indicam também um aumento de 23% da receita bruta estadual. O projeto foi aprovado e vai à redação final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho